Alô amigos, estamos começando um programa especial Rio Branco Esportes e NN Esportes Social Nós estamos no campo de independência Onde está acontecendo uma peneira, aliás, vários treinamentos De goleiros, duas escolinhas E o professor Limani está começando um trabalho de base Eu estou aqui com duas feras do futebol do Acre, aliás, do esporte do Acre O professor Nino, que também é professor da Universidade Federal do Acre E o professor José Alzemir, a grande estrela do futebol O maior de gente do futebol do salão do Acre Professor Nino, esse tipo de modalidade de esporte, esse tipo de ação Precisa ser visto com o maior carinho, né professor? Essas iniciativas, eu acho que é inédito até no Brasil Você ao mesmo tempo aqui, numa praça esportiva abandonada Que o Aníbal segura ainda, esse clube do independência Um clube popular, antigo, jogado as traças E ele consegue manter esse espaço aqui Se doando ele e a família dele E aí o Cruz teve essa ideia, eu acho, junto com o Limani, eu não sei Ao mesmo tempo que você falou aqui, agrega aqui Escolinhas jogando uma contra a outra Ao mesmo tempo técnicos de escolinha Dando a preparação técnica ao lado do campo O treinamento de goleiro aqui Que está superando a expectativa Já tem uns nove ou dez E o Cruz sozinho Dando esse treinamento A torcida comparecendo E parece assim um... Um evento Um evento com a família, mulheres, senhores de idade Sabe? Tudo assim Na maior tranquilidade E aqui está agregando o quê? Tem umas 300 pessoas aqui Sem ninguém ficar soltando foguete nem nada De cada um Sabe? E aí é tipo... Eu já ouvi o Milton Nascimento Numa música dele falar Que todo artista tem que estar Onde está o povo Então nós aqui, os técnicos Dirigentes José Meia Tudo Foi goleiro, técnico, dirigente Maior dirigente do futsal De todos os tempos E ninguém vai bater Aqui E já convidando a gente Para os eventos de futsal Quer dizer Quem tem que estar atualizado nesse momento Tem que vir aqui Aqui que é o ponto E isso é apoio O Zemi Para falar de você não dá para passar Porque eu vou passar o dia falando de você Como é que você vê essa questão aí desse Você quando começou tinha esse incentivo? Na verdade era um pouco diferente Eu sou vizinho aqui do Dependência Eu moro aqui próximo Mais de 40 anos Eu moro aqui nesse bairro E aí por coincidência Eu vim fazer uma visita Eu vi a chamada da Peneira do Limane E fiquei surpreso Primeiro encontrar os amigos De muitos anos O professor Nino E vocês aqui da imprensa E ver esse monte de criança Que poderia estar fazendo outras coisas erradas Estão aqui E surpreendeu quando eu cheguei Quando eu vi esse monte de criança De família E você que eu sou suspeito de falar Pelo trabalho que você faz Voluntário Eu estava dando exemplo do Nino do Crosby Estava fazendo um treinamento de goleiro Quase todo dia da semana Sem ganhar nada Porque gosta Isso aí realmente é fazer o esporte pelo amor Professor Nino Tomando por base O que estamos vendo aqui no Independência Seria interessante Que isso fosse para outros bairros Outras regionais Já nos futuros governos? É E aí depende de projetos E o governo Apoiar Que se você fizer um Uma Assim bem rápido Assim Uma 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 lembrança No estado da região norte Os estados que Que mais Tem craques Jogadores que saem De escolinha Desse tipo É o Acre E o Belém E o Pará É os dois lugares É todo Olha o que você olha aqui Agora precisa que o estado A prefeitura Dê apoio a esse pessoal E não Sabe Esses eventos Né Para os grandes clubes Sem ter um apoio Na categoria de base Que é isso aí Você está vendo aí Uma escola de formação De goleiro Ou seja Já dá até para projetar Que crianças Que futuramente Daqui a quatro anos Estarão Já sendo aproveitados Na equipe Do time de cima Então É pouco apoio O pessoal já aprendeu A ter a sua independência O Edimani Clube Em trabalhar Mas precisa um pouco De apoio Né De De Investimento De investimento mesmo É por exemplo Precisa de 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 alunos Da Da universidade Das faculdades Da Uninote Enfim De 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 fazer aqui Os estagiários Ajudando aí Para ter uma 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 relação Entre A questão A educação E a questão Da prática Aqui Onde a simbiose É isso aqui Que era para estar Cheio de acadêmicos Aqui Auxiliando o Crousby Auxiliando O 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 Era para estar Essa mistura E a imprensa Porque a imprensa Sempre desde que cheguei no Acre Nunca Nunca recusou Dar a divulgação Ao esporte Não Tá aí o Auxiliando O outro aí Auxiliando 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 O tempo ajudou Foi surpreendente O número de pessoas Sobralzinho Que compareceram Que compareceram Aqui hoje E deveria ser feito Outras vezes mesmo Para poder Até porque Ramon Para tirar Essas crianças Da ociosidade E tá fazendo Coisas erradas Tá aqui Praticando esporte Com esse grupo De esportistas Aqui A troco de Pelo bem do esporte No caso Pois é Nós temos aqui Vem cá Garotinho Temos aqui O exemplo do rapaz Garotinho Vem dar Sobral Vem cá Olha Dá Sobral Pra cá A curiosidade toda Encosta mais aqui um pouquinho Como é Qual é o teu nome? Gustavo Gustavo E tu vem treinar Primeira vez Ou tu já tá treinando Alguma vez? Primeira vez E como é que tu vê Essa questão aqui Desse incentivo A garotada? É Eu achei legal Tentar passar Tem quais anos? Doze Vou fazer três Tu vai em qual Escolinha? Vou na escolinha Do Limane Ou do professor ali? No professor lá Lá na Sobral Ah E aí Outro Tem outro craque Que gosta de marrar aqui Também da Baixada Como é teu nome? Andras Andras Abaixa mais um pouquinho Tu tem quantos anos? Tenho doze anos Doze anos Tu joga de ataque No gol Em qualquer lugar? Atacante Atacante E como é que tu vê Essa questão Dessa oportunidade Tu estuda? Estudo Estudo De manhã Que ano? Sete Mano Sete Mano Rapaz Tá adiantado Mano Quer jogar futebol mesmo? É bom Incentivo aqui É Tu moro também na Sobral? Moro Pois é Dois futuros craques da Sobral Aqui com o professor Nino Que veio lá De São Paulo Com o professor Ozemi Que Despeço comentário Que jogou salão O dirigente de salão Enfim Estamos Encerrando por aqui Essa participação Do Rio Branco Esporte E NN Esporte Na verdade A ideia Ozemi Nino E esses dois garotos É fazer com que O esporte Seja difundido Também Nas redes sociais Obrigado Luiz